O Baltazar vai te fazer um convite muito especial nesse final de semana. Que tal um almoço para duas pessoas? É isso, Baltazar? Exatamente. Para todo mundo que vai visitar o meu decorado, eu estou oferecendo um almoço para duas pessoas e um dos melhores que eu estou fazendo de ser Alphaville. Aí você aproveita e vai conhecer o apartamento decorado do edifício Alphalife. Olha, é fácil. Pegou a castelo, entrada de Alphaville, tá? Você vem pela Avenida Alphaville, sentido residencial 3. 3, exatamente. Bom, a primeira rua à direita... É a Avenida Copacabana. No número 291 é meu plantão de vendas. Fica próximo ao Bradesco, Academia Resgate, Unip, Mackenzie, Shopping Tamboré, Cell Lab, Carrefour, Escola Internacional também, né? Exatamente. E temos também uma unidade avançada do Hospital Albert Einstein. Ah, e lembrando, hein? A duplicação da castelo está em ritmo... Acelerado. Logo, logo estaremos com ela prontinho. E você vai ter apartamentos de 3 dormitórios, uma suíte... Sim, sala em L, cozinha, área de serviço, banheiro de empregado e uma excelente sacada. Duas vagas de garagem e lazer também completo. Tem piscina, adulto, infantil, tem o playground, né? Tem, eu tenho a sauna, a sala de jogos, uma sala... Um salão de festa. Um salão de festa, exatamente. Tudo isso eu já entrego todo o mobiliado. Tem churrasqueira também. E olha, um projeto que você vai adorar. E a entrega já programada para dezembro de 2001. De 2001, exatamente. Só que nesse final de semana, no plantão, foi um sucesso, já fecharam muitas unidades. Então faça, nesse final de semana, uma visita para conhecer o edifício Alphalife. À vista, a partir de quanto? De 108 mil e 100 reais. Ó, vale a pena, hein? O metro quadrado aqui está num preço ótimo. E de entrada? De entrada eu tenho 8 mil e 100 reais, dividido em até três vezes. E mensais? A partir de 1.158. Direto com a construtura. Aliás, construção, incorporação e vendas. MPD Engenharia. E tem toda a infraestrutura para você morar em Alphaville. Se achava que era um sonho, venha conhecer o edifício Alphalife. De segunda a segunda tem plantão, né? Sim, das 9h às 19h. Avenida Copacabana 291. Eu vou falar um telefone e se fala outro. 421-4877. 7291-7035. Ó, e o almoço é por conta, é isso? Com certeza, venha falar com a gente. Venha. Venha. Com certeza, venha falar com a gente. Com certeza, venha falar com a gente.